Todo mundo que faz curso Suzuki se torna um bom professor? Não. Depende. Deveria, né? Aprender, mas não é um curso. E por que você acha que não? Por que você acha que as pessoas... Porque eu tenho visto muitas pessoas fazendo. E eu tenho visto essas pessoas continuando do mesmo jeito. O que você acha que está faltando? Uma das coisas que eu acho é que a gente precisa gostar de dar aula. Primeira coisa. E segunda coisa é ter uma percepção. Quanto que o aluno está gostando e não está gostando. Só ficar apontando os erros, a maioria das vezes as crianças não te gostam. Aí outra vez você vai começar a corrigir? E aí vai para casa, vai estudar? Qual é a motivação se a gente corrige? Na maior boa vontade. Eu estou mostrando para você o que você não está fazendo certo. Mas isso não motiva as crianças. Para as crianças é dar ferramentas para conseguir tocar melhor. E tudo isso tem que ser pensado. Cada criança tem recepção diferente. E você está afim de pensar, durante a semana, quando você não está dando aula, você está pensando nesse aluno? O que você vai fazer na próxima aula? Ou você está pensando no cachê que você vai fazer, no casamento? Bom, aí eu acho que é melhor não dar aula. Porque daí acaba estragando realmente a motivação dessas crianças. Aí eles não estudam. E se não estudam, não repete, não vai ter resultado. Semana que vem, eles veem exatamente como eu estava. Semana que vem, eles veem exatamente como eu estava. e aí E aí